Salve galera, aqui quem fala é o Eric pra mais um vídeo e dessa vez um vídeo de álbum né, o álbum da Eurocopa 2016 na França Esse álbum aqui é um álbum bem raro tá, geralmente os álbuns da Eurocopa são bem raros e ele tem algumas seleções aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui todas as seleções com os nomes delas que participaram dessa Eurocopa 2016 tá Aqui tem a França que foi a seleção sede da Euro, Albânia que foi uma seleção de destaque, foi uma seleção bem fraca mas acabou conseguindo uma vaga pra Euro historicamente Áustria, Bélgica, seleção belga extraordinária, Croácia, República Tcheca, Inglaterra, Espanha, Alemanha Se eu não me engano essa aqui é, deixa eu subir um pouquinho pra cima, acho que essa aqui é a Hungria né, essa aqui é a Hungria Aqui embaixo é a Irlanda, Islândia né, Islândia que em 2016 ela também se classificou pra Eurocopa E ela iria vir também a competir também a Copa de 2018 tá, ela participou da Copa de 2018 na Rússia né, pela primeira vez aí conseguiu ir pra uma Copa do Mundo Aqui do outro lado a gente tem a Itália, do lado aqui Irlanda do Norte, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, deixa eu subir mais um pouco Aqui a Suíça né, grande seleção na Suíça, Eslováquia que é uma seleção que eu gosto muito Apesar de não ter um bom futebol né, é uma seleção que eu gosto muito Suécia né, do nosso craque Ibrahimovic Turquia, Ucrânia e a seleção do Bale né, seleção do Gerard Bale que é a seleção de país de Gales Então vamos mostrar o álbum aqui pra vocês Eu vou afastar um pouco aqui, vou mostrar pra vocês aqui, esse é o álbum da Euro Aqui é, deixa eu aqui, aqui são os grupos né Aqui as figurinhas, as primeiras figurinhas né, essa aqui é a figurinha dupla da Euro né Com a logo da Euro 2016 da França Aqui um mascote né, um bonequinho O logo da Panini né, jogadorzinho de futebol E aqui a taça da Euro né, taça linda demais Aqui a figurinha da bola né, da Euro Aqui algumas tabelas de jogos, grupo e tudo Aqui os estádios da França né, todos os estádios que apareceram aí Que a gente teve aí sediando os jogos E aqui as primeiras seleções tá O escudo da França, escudo da Romênia Inclusive eu preenchi os jogos tá galera Ó, escudo da França, escudo da Romênia O escudo da Albânia, que eu nunca tinha visto o escudo da Albânia antes né, primeira vez E a Suíça né, a gente tinha também essas figurinhas aqui de seleções aqui se abraçando né, comemorando Aqui a primeira seleção, a seleção francesa É, eu vou dizer pra vocês que essa seleção francesa aqui não era forte cara, não era forte Apesar de ter chegado na final né, contra Portugal e não ter ganhado Eu não considerava ela na época uma seleção forte Apesar de ter aqui o Griezmann né, que é um cracaço de bola E ter também um bom atacante como o Giroud Eu acho que não é uma seleção que hoje em dia iria né, ser uma ótima seleção Eu acho que não cara Então é uma seleção aí bem fraca pra época lá Aqui essas figurinhas aqui são as figurinhas mais chatas da Euro Que são as figurinhas em tirinhas né, eu particularmente não gosto É só mais gasto né Seleção Romênia né, seleção romena Nessa seleção aqui também já disputou a Copa do Mundo Mas não tem feito um bom futebol já tem anos né Particularmente eu não conheço muito essa seleção Aqui a Albânia Albânia tem alguns jogadores que eu conheço que jogam na Europa Mas são bem poucos né, acho que dois ou três no máximo Albânia aí uma surpresa dessa Eurocopa aí Mais figurinhas em tirinhas da Suíça e da Albânia Jogadores da Suíça, jogadores suíços são muito bons cara Tem aqui o Seferovic que é um ótimo jogador né Tem também o Shaquille né, que chegou a jogar no Liverpool né Agora acho que saiu, tá no Lyon É... Vamos aqui pra outro grupo, o grupo B Que tem a Inglaterra, o escuro da Inglaterra aqui O escuro da Rússia O escuro de País de Gales né, seleção País de Gales Né, que mudou agora né, não é mais esse escudo E aqui cara, o meu erro né, dessa Eurocopa Eu colei errado cara, vocês podem ver que aqui ó Tá o logo da Euro E aqui tá a... A bandeira né, da Zilováquia né Aqui ó, vocês podem ver que tá colado diferente, tá vendo Eu colei de cabeça pra baixo né, colei bem errado Inclusive eu tô procurando essa figurinha aqui É... Pra colar de novo né, mas colar certo dessa vez Mas até agora eu não achei ninguém que tenha essa figurinha Aqui é a Inglaterra, essa seleção inglesa também era muito boa né Tinha aqui Jamie Vardy, Harry Kane O Alcott que ainda tava no seu auge lá no Arsenal Né, então tinha bom jogador Jack Wilshere né Quem conhece o Jack Wilshere do Arsenal hein, cê é louco Tirinhas né, figurinhas de tirinhas da Rússia e da Inglaterra Aqui alguns jogadores da Rússia né Destaque aqui pro Zagoeve né Bom jogador aí País de Gales Olha o Bale aqui ó O craque aí do Real Madrid Mais tirinhas, País de Gales e Eslováquia E aqui a seleção eslovaca Acho que o principal jogador da Eslováquia sempre foi o Ramcic né Jogador aí do Napoli Experiente jogador aí Deixa eu passar aqui Aqui o grupo C que tem aqui a tetracampeã É tetra né, acho que é tetracampeã né A seleção alemã de futebol A seleção ucrânia né Esse escudo aqui já foi trocado tá Hoje em dia é outro escudo Mas eu acho esse escudo muito bonito também Da Ucrânia Aqui a Polônia né, de Lewandowski E a seleção da Irlanda do Norte né Escudo bem legal também aí Aqui a seleção alemã Essa seleção alemã também acho que tá bem razoável também Tinha Marco Reus Tinha Draxel né Que até hoje joga ainda Schweizer, cara Quem lembra aí do Schweizer, Toni Kroos Né, grandes jogadores hein Manuel Neuer ali no gol Né, Kedira, Rummels Jerome Boateng Bons jogadores aí Aqui mais tirinhas da Ucrânia e da Alemanha A seleção ucraniana Cara, eu vou deixar um destaque aqui pra vocês O Konoplyanka, cara Que jogou muito no Eu não lembro se foi no Dnipro Ou se foi no Dinamo Kiev Mas jogou muito, cara Na Europa League de algum ano Passado aí Que eu não lembro agora Mas ele jogou muito E ele acabou sendo contratado aqui ó Pelo Sevilla né Grande jogador aí E aqui também o Jarmo Lenko Que eu gosto muito também de Jogar ele né Jogar com ele aí nos modos carreiras de Videogames né Gosto muito do Jarmo Lenko Aqui a seleção polonesa né O único destaque aqui vai pro Milik Né, que é jogador do Jogou no Napoli Eu acho, se eu não me engano E o Leva né O Lewandowski Craque de bola aí Grande jogador As tirinhas da Polônia e da Irlanda E aqui a Irlanda do Norte A Irlanda do Norte eu não conheço quase ninguém Então Vou passar rápido aqui Aqui uma Uma parte diferente né Não o racismo E tem uma parada aqui também De código né Aqui o grupo D Que tem a Espanha né Campeão Mundial de 2010 aí República Tcheca Turquia E a Croácia né Grandes times aí Grupo bem forte Essa Espanha também Acho que não foi uma Espanha tão forte também Apesar de ter o Iniesta ainda né Acho que não foi uma seleção que Jogou bem sabe A Eurocopa Tem também Diego Costa aí Mas não jogou tão bem não Tirinhas Né Aqui a República Tcheca Essa aqui também Essa seleção também não tava tão boa Na época da Euro 2016 Turquia Que já tinha já o Sayanooglu né Grande jogador hoje em dia Tá no Inter de Milão né Trocou o Milan Pela Inter Tirinhas Croácia Essa Croácia aqui viria A jogar uma final De Copa do Mundo né Pela primeira vez Jogar uma final de Copa do Mundo Contra a França Infelizmente acaba perdendo né Tava torcendo pela Croácia Mas Acaba perdendo aí Pra seleção francesa Aqui a O grupo E né Que tem a Bélgica né Grande seleção belga A Itália Esse grupo foi pesado Irlanda né Não é a Irlanda do Norte É a Irlanda tá E aqui a seleção sueca né Esse grupo aqui também foi bem pesado né Aqui a seleção belga né Grandes jogadores aí né Lukaku Drie Mertens Hazard De Bruyne Aqui Tirinhas Essa seleção italiana também Foi bem fraca também Tinha o Pirlo ainda né Mas foi bem fraca Quilini né Ídolo da seleção italiana Irlanda Irlanda Sem dúvidas Uma seleção que Ninguém conhece praticamente Aqui Tirinhas A Suécia né Suécia aqui com Ibrahimovic Crack aí de bola Hoje em dia quem joga muita bola na Suécia É o Isaac né Um cara aí Joga acho que na Espanha Aqui Portugal Esse aqui é o último grupo tá Se eu não me engano Portugal Que foi a grande campeã Dessa Eurocopa Ineditamente né Porque tinha perdido A Eurocopa de 2004 Pra Grécia né Lógico Pra Grécia Cara pra Grécia Perder pra Grécia É tristeza né Mas Essa seleção portuguesa Aqui a Islândia Cara Que viria pra uma Copa do Mundo Também pela primeira vez Em 2018 E a seleção austríaca Além da seleção húngara né Essa seleção húngara Aqui também Que né É uma seleção bem fraca Portugal Grande campeão Eu vou dar um destaque maior Nessa seleção de Portugal Pra vocês verem Os grandes campeões Dessa Euro né Aí ó Rui Patrício Bruno Alves Ricardo Carvalho Pepe Eliseu Fábio Coentrão né Que jogou muito No Real Madrid É Por um Por um Por um Por um Bom tempo né Cedric Vieirinha né Esse cara eu não conheço Cara André André Também não conheço Danilo Pereira William Carvalho João Mário É João Moutinho e Nani Nani né Nani cara Ídolo do United Miguel Veloso Dani Que também não conheço Ricardo Quaresma Também Cracaço de bola Da seleção portuguesa Bernardo Silva Que eu acho que Deveria ser Mais aproveitado Acho que Na época Não foi tão Tão hypado Quanto é hoje Onde joga No Manchester City O Éder Que foi o cara Que fez o gol Da final Da Eurocopa Foi o cara Que deu o título Seleção portuguesa E o craque de bola Os fanboys Piram né Nesse cara aqui Cristiano Ronaldo Cara Aqui as tirinhas De Portugal né Que tem aqui o CR7 Aqui ó Deixa eu dar uma focada Aqui ó CR7 A seleção islandesa Embaixo A seleção islandesa Que não tem Muitos bons jogadores Né Acho que o destaque Da seleção É esse Sir Gutzon Aqui ó Ele joga Aqui ele aparece Que joga no Swan City Né Mas ele chegou A jogar no Everton Né Eu lembro dele No Everton Bom jogador Seleção Da Austria Que tem como destaque O Alaba né Jogou por muitos anos Aí no Bahia de Munique Hoje em dia Foi contratado Pelo Real Madrid Arnalto Ovidio Também um bom jogador Inclusive Eu vou até voltar A página Esse jogador Aqui também Cadê Esse Marcel Sabitzer Que estava no Leipzig Na época Ele Agora é jogador Do Bahia de Munique Em 2021 Agora Ele foi contratado Mais tirinhas Inclusive São as últimas tirinhas E aqui Os jogadores húngaros Que eu particularmente Não conheço ninguém Acho que o único Que eu cheguei a jogar Em modo carreira De FIFA De PES Foi esse Sais Lair O único Porque o restante Eu não conheço ninguém Aqui são as campeãs mundiais Mostram aqui As campeões Mundiais Não Campeões europeias Campeões da Eurocopa Aqui Da época Da União Soviética Espanha Ganhou Aqui Acho que foi A Itália A Itália Alemanha Aqui Acho que foi A República Tcheca Se eu não me engano Tcheco Eslováquia Sei lá França Ali Deixa eu ver É cara Tem bastante coisa Aqui Bastante coisa E aqui Termina o álbum Tá O álbum da Euro Vou mostrar pra vocês Aqui atrás Olha como é que é o álbum Bem bonito Mas é isso O álbum capa dura é o meu E o álbum capa mole Eu vou dar pro meu sobrinho Tá Mas é isso rapaziada Tamo junto aí Se inscreve no canal Deixa o like aí Compartilha pros amigos aí Que gostam de álbum de Eurocopa Álbum de Copa do Mundo Inclusive Tá chegando em 2022 E a gente vai estar fazendo o álbum Da Copa de 2022 Se Deus quiser aí O álbum da Copa de 2022 Promete Já tem aí a seleção do Qatar Confirmada na Copa Então tem bastante coisa pra chegar aí É isso rapaziada Tamo junto aí E até a próxima